A CIDADE NO BRASIL O trabalho é pesado, como Abusimbel, mas aqui você será bem tratado. Está querendo dizer que os feitores de P. Ramsey são bonzinhos, é isso? Eles são tão terríveis ou até piores do que os de Abusimbel. Mas aqui, Caleb, ao menos estaremos perto da família. Você estará perto da sua família, Osésio. Você agora é meu irmão, Caleb. Estamos atrasadas. Só vou colocar a maquiagem que a senhora Thaís me deu e já vamos. Então, está linda. Eu peço a Deus, minha filha, que arrume o marido honrado. Que a trate com todo o amor e carinho que você merece. A senhora também merece ser tratada com amor e carinho. Essa túnica ficou um lixo. Trabalho mal feito. Nem costurar, a senhora sabe. Isso é jeito de falar com nossa mãe? Não se mete, Ana. Deixa que eu arrumo do jeito que você gosta, meu filho. Fica calmo. Calmo coisa nenhuma. Não faz nada da vida e não consegue... Cobre essa língua, Jairo. Eu não admito esse desrespeito. Se você quiser que nossa mãe faça qualquer coisa, você pede desculpa e por favor. Quem é você para me falar alguma coisa? Não precisa nada disso, minha filha. Está tudo bem. Não, não está bem. Já não basta o pai maltratando a nossa mãe? Jairo, quantas vezes nós dois choramos juntos no quarto enquanto ele batia nela? Quantas vezes você jurou protegê-la? Agora você vai fazer a mesma coisa? Eu vou trabalhar que eu ganho mais. Obrigada, minha filha. Eu vou cuidar da senhora, viu, mãe? Nunca mais ninguém vai te maltratar na minha frente. Agora vamos, que não podemos chegar tarde no trabalho. Bêbados. Caindo de bêbados. Um horror. A Biu e Nadab não podem continuar assim. Eu não sei mais o que fazer, Joquebede. Arão deve ter ficado furioso que eles não apareceram para trabalhar. Olha, Elisaba, eles já desembarcaram. Que Deus tenha trazido o nosso Ozeias de volta. É Ozeias? Olha! É Ozeias! Ozeias! Parece que cheguei a tempo. Arão! Arão, veja! É o nosso filho! Ele está vivo! Ozeias! Ozeias! Meu filho! Ozeias! Ozeias! Meu filho! Meu filho! Meu menino! Como você cresceu! Mas dá um homem feito. Diz que voltava. Não diz? Deus me guardou durante todo esse tempo, mãe. E agora me trouxe de volta pra casa. Eu sempre soube que você voltaria. Nunca duvidei. Eu que sou uma boba mesmo. Salgado de você, filho! E eu de todos vocês. E como estão os outros? A tia Miriam, a avó Arrão, Nadab, Eleazar, Abiú, Itamar. Estão todos bem, com a graça de Deus. Eleazar se casou e teve um bebê lindo. É mesmo? E estão todos ansiosos pra te ver. Ó! Ah, avó. Eu tive tanto medo de não encontrar vocês e de que... Apesar de tudo que temos enfrentado, conseguimos chegar vivos até aqui, filha. Não. Eu vou apresentar meu amigo. Esse aqui é o Caleb. Shalom, Ali. Shalom. Você é meu pai de criação, Arão, minha avó, Joquebede e minha mãe, Elisema. Todo amigo de José, ele é também o nosso amigo. Na verdade, Caleb é mais que um amigo. É um irmão. Que eu ganhei longe de piramissés. Parece que ganhamos mais um filho, Elisema. Agora são seis. Seja muito bem-vindo, Caleb. É melhor nos apressarmos. O que está acontecendo aí? O que estão pensando? Que isso aqui é uma festa? Estávamos apenas cumprimentando os rapazes. Isso fica pra depois. Esses escravos ainda precisam se apresentar para o chefe dos feitores. Vamos, rápido. Sem moleza. Os dois. E você, por que não está trabalhando? Já estamos indo. Nos vemos mais tarde. Anda, anda. Vocês também. Vamos embora antes que deem por sua falta lá na obra. Está tudo certo. Corá me deu cobertura. Só... Itamar! Itamar! Cada... Quanto tempo, meu irmão. A mãe te encontrou? Sim, sim. Falei com ela, com o pai, com a Roja Quebede. Esse é Caleb. É mais o irmão Postinhos que eu arranjei. Pois é, você está baixando a família pequena. Seja bem-vindo. Ei, ei! De volta ao trabalho. Vamos, vamos, vamos! Vamos! Depois falamos. Vamos, sem moleza. Força! Quero tudo pronto ainda hoje. Vamos! Cuidado! Desculpa, eu estava... Estava? Eu... Cuidado! Seu inútil, olha só o que você fez, desce daí já! Você está bem? Sim. Obrigada. Só foi por pouco, você me machucou? Não. Ei, espera! Espera! Ela sumiu. Achou que uma egípcia ia te dar atenção, meu amigo? Eu... só queria devolver a pulseira. Sei. Sabe quanto vai custar tudo o que você quebrou? Fora o tempo, perdido no trabalho? Agora trate de limpar toda essa sujeira. O que vocês estão fazendo? Está ferido. Conseguiu levantar, pode trabalhar. Agora vão. Saiam daqui e não atrapalhem. Vão! Vai! Ana! Ana! Sim? Onde está a perna de avestruz? Que perna? Esqueci. Como esqueceu? Você saiu daqui pra isso? É que no meio do caminho teve um acidente na obra. Alguém se machucou? Não, não foi nada sério. Se não foi nada sério, como pode esquecer? Eu não sei. Ai, meu Deus. O mercador já deve ter ido embora. Desculpe, mãe. Não. Tudo bem, minha filha. Amanhã saímos mais cedo e passamos lá pra pegar. Eu vou avisar a senhora Thais que estamos indo pra casa. Ainda não se esqueceu dessa moça? Tem como? É, mas deveria. Tem motivos de sobra. Pra começar, ela é egípcia. Deve odiar a Hebreu. Aposto que foi tomar um banho depois que esbarrou em você. Ela gostou de mim, Caleb. Eu vi nos olhos dela. É, deve ter sido um cisco. E a essa altura ela já tirou. Bom, vamos dormir que tivemos um dia cheio hoje. Cuidado! Desculpa, eu estava... Estava... De hora. Cuidado! Cuidado! Você está bem? Sim. Obrigada. Filha, pensei que a gente estivesse dormindo. Estava com sede. Vim beber um pouco de água. A senhora quer? Quero, obrigada. Onde está a sua pulseira? Você não atira pra nada, nem pra dormir? O fecho estava ruim. Eu acho que eu perdi na cidade. Que pena. Mas o que você tem? Eu? Sim. Está estranha? Não, está tudo bem. Um pouco cansada. E não vamos nos deitar, minha filha? Que amanhã temos que levantar cedo pra pegar a pena de avestruz da senhora Thaís. Vamos? Vamos. Vem, minha filha. Vamos, Ana. Estamos atrasadas. Onde está, Jairo? Já saiu pra supervisionar as obras. Estou pronta, mãe. Vocês vão ao palácio acompanhar o senhor Mequetri e a senhora Thaís no cortejo do rei? Só eu. Ana foi dispensada pra cuidar de outras coisas. Ah, que pena. Seria uma ótima oportunidade pra Ana conhecer um nobre. Pai! Minha princesinha já está na idade de casar. Temos que ir, minha filha. Eu vou pra casa da senhora Thaís e você pegue a pena de avestruz. Até logo, pai. Até logo. Meu pai está mal, Caleb. Chateado. Ele nem quis saber da reunião que vamos fazer na casa de minha avó. Eu já avisei algumas pessoas. Eu sinto que... Olha quem está ali. Olha quem está ali. Ei, ei, espera, espera. Por que está fugindo de mim? Não, estou fugindo de ninguém. Só estou com pressa. Eu acho que isso é seu. É você, né? Posso colocar em vocês? Está com as mãos ocupadas? Obrigada. Eu não consegui parar de pensar em você desde que nos encontramos. Qual o seu nome? O que você está pensando? Eu sou uma egípcia e você é apenas um escravo. Fique longe de mim. Desculpe. Não era a minha intenção incomodá-la. Ótimo. Pelo visto, teu charme de escravo não seduziu a moça. E olha lá. Além de egípcia, é de família rica. Nenhuma chance, companheiro. Metida, arrogante. Nem é tão bonito assim. Não. Eu sou muito mais bonito, você não acha? Vamos embora, Carlinhos, que eu tenho mais o que fazer. Vamos embora, Carlinhos, que eu tenho mais o que fazer. Vamos embora, Carlinhos. Vamos embora, Carlinhos, que eu tenho mais o que fazer. Você está me espiando? Não seja atrevido. O que você está fazendo aqui? Por acaso não está me perseguindo? Eu, te perseguindo. Acho que você chegou depois. E vive cruzando o meu caminho. Eu só vim lavar roupas. Ótimo. Fique à vontade. O escravo aqui não vai incomodá-la. Vai ficar aí? Até onde eu sei, o rei não proibiu os hebreus de pescarem. Vamos embora, Carlinhos, que eu tenho mais o que fazer. Eu pego para você. Obrigada. De nada. Obrigado. Pelo quê? Foi o seu sorriso que atraiu os peixes. Bobagem. Quer ver? Continue sorrindo que esvaziarei o nilo. Não restará peixe algum. A família deve ser grande para precisar de tanto peixe. É assim. Mas esses peixes são para os escravos da pedreira, que chegam feridos. Eles estão muito fracos. A maioria não resiste. Sinto muito. Ainda bem que o nilo não se importa se é um hebreu ou um egípcio que pesca nele. Desculpa ter sido tão grosseira com você. Não era a minha intenção. Tudo bem. Eu também não devia tê-lo abordado daquele jeito. E você já se redimiu me ajudando a pescar. Acho melhor nos separarmos por aqui. Tem razão. Não é bom que vejam uma linda jovem egípcia falando de um escravo feio esfarrapado. Só esfarrapado porque... Quer dizer que você me acha bonita? Não quero dizer nada. Eu tenho que ir. Podemos nos ver amanhã? Você continua abusado. Só porque você continua linda. Eu vou te esperar no nilo. No mesmo lugar, está bem? Eu vou esperar a toa. Eu sei que você irá. Qual o seu nome? Ana. Não vai perguntar o meu? Não preciso. O chamarei de... Pescador. Eu tenho que ir. Eu vou ao cortejo do rei mais tarde. Ótimo. Não estava nos meus planos, mas agora que eu sei que vai... Não se preocupe. Eu ficarei longe de você. Shalom. Foi piscado? Repara os filhos da pedreira. Eliane disse que eles quase não têm o que comer e estão muito fracos. Onde está todo mundo? Quando eu cheguei, não tinha ninguém. Caleb. Não vai adivinhar o que aconteceu no rio. Pelo visto, descobriu uma isca milagrosa para ter fisgado tanto peixe. Na verdade, eu é que fui fisgado, amigo. Do que está falando? Encontrei com ela novamente. Sabe aquela egípcia da pulseira? Sei. A que te esnobou em quem você nem deveria estar pensando mais. É. Não deveria. Até porque eu tenho coisas importantes a pensar. Mas ela é tão linda. Tem encrenca, José. Mas é uma encrenca doce, bela. Eu sempre ouvi dizer que homem apaixonado fica idiota, feito besouro cego, voando para o fogo. Aí está a prova. Desista. Não tem como fisgar esse peixe. Ah, tem. Tem que ter. E você vai me ajudar. Eu? Ela vai no cortejo do rei. Nós vamos também. Pode ir. A Sede ficou linda para receber o rei. O soberano vai adorar. Obrigado, filho. Eu vou chegar mais perto para ver melhor. Pode ir, né? Dá tempo. Fique de prontidão. Não quero que ninguém chegue perto da comitiva do rei. Pode ficar tranquilo, pai. Por mim, ninguém vai passar. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Bota de jeito. Você está achando ruim não ter que trabalhar? Nem um pouco. Venha, crianças. Não desgrudem de mim. Como está lotado isso aqui? Ah, não é todo dia que o rei e a rainha dão ar da graça. Mais cuidado comigo. Eu sou a mãe da rainha. Posso mandar te prender, hein? Estão rindo de quê? Essa daí é completamente louca. Percebi. Loucos são vocês de rirem da mãe da grande esposa real. Vou mandar importar todo mundo. Eu sou uma loucada. Só podiam ser lhebreus mesmo. Saiam da minha frente. Sua mãe da rainha. Será que ela não vem? Vai ser difícil encontrar qualquer pessoa no meio dessa multidão toda. Tem certeza que isso é uma boa ideia, José? Eu só quero ver a Ana novamente. Não sei quando ter outra oportunidade. O cortejo vem vindo. Como a cidade está magnífica. Estão todos aqui para nos reverenciar, Amicés. Eu também não perderia a oportunidade de ver de perto a mais bela de todas as rainhas. Como está linda. Parece que o tempo não passou para Nefertari. Estão vendo? Minha filha. Minha filha. Meu maior orgulho. Será que eu vou conseguir ver minha irmã? Olha. A Leila. Vai sair. Abra a passagem para o glorioso Ramsés, senhor do alto e do baixo Egito. Amado de Amon, touro poderoso, o escolhido de Rá. Filho de Sekhmeti Ptah, criador do mundo e de todas as coisas. Curvem-se e reverenciem o Deus rei. Melhor não irritar o faraó. Olha isso. Seu valor, anda. Você quer morrer. Parem. Mas o que é isso? Como ouça? O que é que ele desgraçado pensa que está fazendo? Curve-se agora diante de mim. Oséis, por favor, Oséis. Esse rapaz é um idiota mesmo. Ele quer dar uma de herói. Vai, morreu, infeliz. Sujeito maluco. Não é filho de Arão? É o próprio. Eu não me curvo diante dos homens, senhor. Sou para o meu Deus. O único e verdadeiro Deus de Israel. Como se atreve? Escravo petulante. Curve-se, vamos! Isso é para você aprender a respeitar o seu soberano? Mande matar de uma vez esse escravo insolente, pai. Que sofra antes, diante de todos. Desça, a militeira. O escravo desrespeitou o rei. Ele precisa ser punido. Já não foi o bastante, mestre. É melhor não se meter nisso, senhor. Leve esse traço daqui. Siga o cortejo. Deixe sorte por estar vivo. O fogo não faz companhia ao seu pai embaixo da terra. O que é que deu em você? Podia ter morrido. Você está tão machucado. Vamos nos levar para casa, José? Desgraçado. Era o meu momento de glória. Aquele escravo miserável estragou tudo. O rei nem teve tempo de avaliar as obras e elogiar o seu trabalho, né, pai? Se não fosse aquela maluca aparecer, eu ia matar aquele infeliz ali mesmo. Ah, Puk? Não fala uma coisa dessas. Coitado do rapaz. Coitado? Coitado? Como se não bastasse ser filho de Arão? De Arão? Mas o filho... Joséias! Filho de Num, criado por Arão. Passou um tempo fora, agora voltou para infernizar minha vida. Mas ele vai se ver comigo. Ah, vai. Eu vou acabar com a raça daquele infeliz, assim como fiz com o pai de sangue. Ana! O que você tem, minha filha? Você tá pálida e fria. Ficou doente? Não. Não, está tudo bem. Não se preocupe. Eu só fiquei abalada mesmo. O que aconteceu? Só isso. Ana não vive nesse mundo, pai. Não está acostumada. Não tem que lidar com essa corja que só entende na chibata. O que faz ela muito bem. Eu não criei minha filha para ficar perto de escravo. Meu amor, eu entendo que você possa ter se abalado com o que aconteceu, mas não se preocupe. O rapaz sabe agir com essa corja. Ele não tem nada de bom. O rapaz recebeu o que merecia. Tá bom? Por que vocês dois não dão uma saída enquanto eu preparo o jantar? Ana precisa se alimentar e vai ficar bem. Você é minha princesinha. Eu não quero que você esquente a cabeça com mais nada. Vamos, Jai. Filha, o que foi que aconteceu? Você conhece esse rapaz? O que diferença faz se eu conheço ou não? A senhora também é hebreia, mãe. Não ficou chocada com o que aconteceu? Claro que eu fiquei, minha filha. Ainda mais agora sabendo que ela é da família da Fakibet. Eu os conheço desde criança. Desde antes de me casar com seu pai. São pessoas muito boas, minha filha. Sempre me ajudaram muito. Se a senhora gosta tanto deles, por que não os procura mais? Teu pai nunca deixou que você e teu irmão tivessem contato com os hebreus. Eu me afastei da vila. Talvez devesse visitar Eliséba e ter notícias sobre o rapaz. A senhora acha que ele pode morrer? Deus queira que não, minha filha. Teu pai já fez muito mal para essa família. E agora mais essa? Nem sei como me receberia. Mas se a senhora não mostrar solidariedade, vão pensar que compactua com o que ele fez. Eles sabem que eu não compactuo. Então por que não vamos até lá, mãe? De jeito nenhum, minha filha. Seria arriscado demais. E se teu pai descobre? Mas não estou entendendo. Por que esse interesse todo nesse moço? A casa é pequena, mas com jeito cabe todo mundo, por favor. Shalom. Shalom. Eudade. Que bom que veio. Acho que estou precisando mesmo ouvir mais sobre o nosso tempo. Eudade. Acomode-se, por favor. Aleve. Meu Deus. Eu acho que você devia descansar. De jeito nenhum, vó. Não perco essa reunião por nada. Ai, Nana. Não sei se foi uma boa ideia a gente ter. Agora já estamos aqui, mãe. Mas por que a casa está cheia desse jeito? Judite. Que surpresa. Mandou-me chamar, senhor das duas coloras? Sim. Mandei. Do que posso ajudar, soberano? Tenho uma missão importante para você, Bakken Moth. Estou aqui para servi-lo. Conhece o escravo hebreu que me enfrentou durante o cortejo? Não lembro de tê-lo visto antes. Essa gente, para mim, tem a mesma cara. Parecem todos iguais. Mas depois do que fez, não será difícil descobrir quem é. Algum dos feitores certamente poderá dizer onde encontrá-lo. No que o rei está pensando? Quero que você o encontre. O arranque do buraco onde vive e o execute em público. Para que todos saibam o que acontece com quem desafia o Deus rei. Não queremos atrapalhar. Só viemos mesmo saber notícias de Joséias. Ouvi meu nome. Joséia. Deixa eu te apresentar. Essa aqui é a Judite e a sua filha, Ana. Talvez você não se lembre delas, mas elas são amigas da família. A Judite também é hebraia. Fazia tempo que não nos víamos, mas elas vieram prestar solidariedade. Estávamos preocupadas com o que aconteceu durante o cortejo. Agradeço a sua consideração. Estou me recuperando. Muito prazer. O prazer é todo meu. Peço perdão por não lembrar de tê-las visto antes. Imagina. Você era muito pequeno. Desculpa. Desculpas? Por quê? A minha mãe, ela teve receio de vir porque ela vivia como egípcia. Ela se sente traída do seu povo. Imagina. Há muitos hebreus que passam pela mesma situação. Com licença. Por essa você não esperava, hein, meu amigo? Parece que as chibatadas serviram para alguma coisa final. Se acomodem, por favor. A reunião vai começar daqui a pouco. Reunião? Sim. Vamos contar as histórias sobre o nosso Deus e suas promessas. Por que vocês não participam? Gostaria muito. Mas é melhor não me demorar. Eu não quero irritar meu marido. Ele não sabe que estamos aqui. Perdite. Há quanto tempo. Que prazer em vê-la. Joquebede, minha querida. Mas você me parece bem. Ana, como você está linda. Obrigada. Confesso que fico surpresa que me tratem com tanto carinho. Mesmo depois das coisas terríveis que meu marido fez com a sua família. Pelo visto, ainda tem feito. Nós sabemos que você não aprova as atitudes do seu marido. É apenas mais uma vítima das circunstâncias. Vão ficar pra reunião? Depois de tanta atenção de vocês, seria muito mal agradecida se não ficasse ao menos um pouco. Então fiquem à vontade. O que nos falta em luxo sobra em amor e calor humano. Por favor, por favor. Se ajeitem. Obrigada. Por favor, sejam bem-vindos. Que bom que vieram. Que bom, que bom. Entre. Shalom. Shalom. Casa é pequena, mas o coração é grande. Entra. Shalom. Shalom. Obrigado, Shalom. Obrigada, obrigada. Judite. Abigail. Que bom te ver. Por tanto tempo. Por tanto tempo. Eu confesso que eu fiquei surpreso em ver você aqui na casa dos meus avós. Eu pensei que fosse egípcia. Minha mãe é hebreia. E meu pai é egípcia. Mas então também tem sangue hebreu. Isso é o mais importante. Eu vim porque eu precisava saber como você estava. Eu fiquei pressionada com a forma como tratou o rei. Não poderia agir de outra maneira. Eu não quis ser desrespeitoso, mas eu também não podia trair a minha crença. Desculpe. Pelo quê? Desculpe interromper. Mas a minha família queria muito lhe cumprimentar. Há tempo demais nos curvamos para aquele tirano. Até esquecemos nossas crenças, nossas origens. Tenho certeza de toda essa gente que veio até aqui, depois de ver o que você fez diante do faraó. Foi um ato de muita coragem, meu rapaz. Eu não quis ser valente, heróico. Apenas não me correi por uma questão de fé. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. É uma felicidade muito grande perceber que tanta gente ainda tem interesse em ouvir sobre o nosso povo e sobre o nosso Deus. Quando eu era criança, a minha diversão favorita era ouvir as histórias contadas pelo meu pai. Ele reunia toda a família e nos falava sobre nossos antepassados. Foi assim que eu aprendi sobre Abraão e sobre a promessa que Deus nos fez. De ti, farei uma grande nação. Uma grande nação. Vivemos no Egito há tanto tempo como escravos, que muitos de nós nunca ouviram sequer essas palavras. E talvez por termos nascido nessa situação. Nos acostumamos a abaixar a cabeça. A viver sem dignidade. Sem lembrar das origens do nosso povo. Mas a verdade... É que isto não foi o que Deus planejou para nós. Porque nós somos o povo escolhido pelo Senhor, dentre todos os povos da terra. E Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Porém, Jacó ficou só e lutou com o anjo, até que o anjo o abençoasse. E o anjo lhe perguntou, qual é teu nome? Ao que ele respondeu, Jacó. Então disse o anjo, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. A CIDADE NO BRASIL E ele não poderá fazer nada por nós, enquanto não nos reaproximarmos e pedirmos por ajuda. A CIDADE NO BRASIL Nosso pai sempre cantava essa canção. Lembra? Meu pai costumava entoar essa canção quando eu ainda era bem pequeno. Aleluia! Deus seja louvado. Eu também já vou indo. Deixei finés com meu sogro, não quero abusar. Shalom. Vamos, Ana. Vamos. Já vai? Estão todos indo. Datan. Aquela mulher é esposa de Apuk. É ela mesmo. O que está fazendo aqui? Amiguinha da família. É muita coragem aparecer aqui depois que seu marido quase matou a Zéia. Vocês gostaram das histórias? Gostamos. Gostaram sim, mas já estão exaustos. Muito obrigada pelo convite. Ficamos muito felizes que tenham vindo. Shalom. 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 Muito obrigada por ter nos recebido tão bem. Você e Ana sempre serão bem recebidas na nossa casa. Você é Judite, esposa de Apuk? Sim. Deus. Então você é filha do feitor que castigou a Zéia? Ana? Desculpe. 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 Falei alguma coisa errada? Então quer dizer que ela é filha do assassino do pai de Oséia? Espera, filha. Eles não falaram por mal. Você não tem culpa de nada. A senhora não está entendendo. Claro que eu estou entendendo. Eu também fico constrangida. Eu já conheci a Zéia, mãe. Não conhecia? Nós nos vimos antes. Ele me salvou no acidente. Devolveu-me a você. Eu não sei. Nós tivemos um dia lindo no Rio. Eu não sabia quem ele era. E ele também não sabia de quem eu era a filha. Está me dizendo? Você se apaixonou por aquele rapaz? Eu não sei. Se seu pai sabe disso, nem sei o que ele é capaz de fazer, minha filha. Ele já fez, não é, mãe? Mas o matou com a chubata. De qualquer forma, não se preocupe. Depois de hoje, José, ele nunca mais vai querer olhar para mim. Deve estar perdido. Por favor, Caleb. Não comente nada com ninguém. Claro que não. Não consigo acreditar. Filha do Abuk. Ela está só se divertindo comigo. A filha teve coragem de vir até aqui em casa só para ver o estrago que o pai fez. Eu fui um idiota. Odeio dizer isso, mas bem que te avisei. Que é a filha foi um paiinho. Até amanhã. Não comenta nada com ninguém. Se Deus te abandô E aí.